salve família aqui do canal rapaziada hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal né rapaziada como vocês viu aí no título né eu vou mostrar aí os mandarins fazendo um ninho rapaziada eles tá lá fazendo um ninho ó ele já tá terminando rapaziada porque como é que eu sei porque estava lá ainda agora casalando o macho lá casalando com a fêmea já para entrar ali dentro do dentro lá do ninho beleza mas já vai deixar aqui seu like inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo rapaziada ontem sábado eu não postei um vídeo beleza ele não deu para me postar porque eu fiz duas vezes o vídeo do hamster mas só que começou é não ficou travando aí não tá saindo rapaziada então vou deixar aquele vídeo para segunda porque tem segunda tem dois vídeos né aí eu vou deixar para segunda beleza é nós vamos lá para o vídeo então rapaziada cheguei aqui vou mostrar os periquitos tá de boa né ainda não entrou hoje eu não vi eles entrando no dedo nenhum não que acabei de botar aqui eles uma hora atrás esse espaço ficou bom para que eles conseguem voar só lá lá né que ela tem ela tanto cortada agora ela tá grande mas não tá voando tanto assim ali mas aqui ó ó eu cabe de ele na frente pega um pouco de carinho botar pra eles ó ó eu acho que dá para ver esses capim eu tô илиí rapaziada e capim aí está levando tudo já lá dentro já tá cheio daqui a pouco eles terminam rapaz que eles é muito rápido para guardar isso ó como é que já tá lá dentro do ninho bem cheio rapaziada do ninho dos mandarins daqui a pouco tá pronto daqui a pouco nós estamos tendo mandarim aí né rapaziada aí nós vamos deixar sempre esses dois casais quando nascer aqueles lá e estiver maior quando tiver com 21 dias que é o dia que eles começam a voar sair do ninho assim a dia 25 se mais ou menos assim eu já tiro eles daí e boto junto com oitão bota ele junto com os prequitos ou então boto lá no viveirão beleza então é daí ó tá começando fazer o ninho mostrar aqui nesse vídeo aqui a famba burguesa nunca mais ouvir entrando fazendo o cortejo mais pra fêmea o macho e parou de cortejar a fêmea não aceitou não foi lá para o ninho não mas tá aí né os dois agora 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 me descobri aqui é o macho é esse daqui escuro aqui rapaziada aquela outra lá de trás é a fêmea beleza mas tem que botar água ainda que eu acabei de acordar acordei umas horas atrás né olha ele já tá embaixo guardando é pegando as coisas rapaz faz hora que tá pegando aí beleza segurar direito aqui cantinho deles aí aí fica de boa rapaz vou mostrar vocês ele pegando a coisa ou dá uma pausa aqui olá rapaziada no macho lá macho lá vai carregar e vocês vão ver ficando gravando aqui de longe porque de perto ele não pega não fica só olhando daqui a pouco ele sobe para botar lá em cima ele subiu com uma só que não não entrou no ninho e caiu no chão ou coisa de volta balançando aqui e descer de novo é tá indo aí rapaziada e tá para despedir um pouquinho aqui mas só que ele é o macho pegou levou coisa ali mas o coisa acabou caindo eu tentei gravar para você mas não deu beleza entendei e depois nós gravar para você aí ele foi um ótimo vídeo mas você gostou é nóis e até o próximo vídeo foi E aí E aí E aí